da Taça Libertadores de América, frente a frente, Sociedade Esportiva Palmeiras e o Penharol do Uruguai. E o palco nesse grande jogo foi o estádio do Pacaembu, no dia 11 de junho de 1961. Vamos às equipes. Palmeiras, no gol, Valdir, número 1. 2, lateral direito, Djalma Santos. 3, zagueiro central e capitão do time, Valdemar Carabina. Número 6, quarto zagueiro, Aldemar. Número 4, lateral esquerdo, Geraldo Escoto. O meio de campo, com 5 para Zequinha e 10, Chinesinho. No ataque, 7, Julinho, na ponta direita. Na meia direita, o número 8, Nardo. Geraldo José, o centroavante, número 9. E na ponta esquerda, Gildo, improvisado com a camisa número 11. O campeão do Uruguai, 1, o goleiro Maidana. Na zaga, 2, Gonçalves. 3, William Martínez. 4, Aguirre. E 6, Cano. No meio de campo, 5, Matosas. E 10, o astro da equipe. O equatoriano Spencer. No ataque, 7, Luisito Comidias. 8, Redesma. 9, Sacia. E 11, Roya. O trio de arbitragem era argentino. Você, Prodaldi, auxiliado por Juan Brossi e Nando Foina. O Pacaemuda, velha concha acústica, se vestiu totalmente de verde para acompanhar a segunda partida da série final entre Palmeiras e Penharol. No primeiro jogo em Montevidéu, o Penha venceu no fim. 1 a 0. E agora, era tudo ou nada. Daí, a grande expectativa da torcida palmeirense e, por que não dizer, de toda a torcida brasileira. Podemar Caravina. O Palmeiras tremeu antes desse jogo ou não? Não, não. Nós estávamos bem, tranquilos. Sabíamos da responsabilidade que tínhamos que ganhar, porque perdemos lá em Montevidéu. Mas a equipe estava tranquila, estava bem. Eu perguntei, tremeu por causa da velha catimba uruguaia, né? Como aconteceu nos jogos contra Paraguai e Argentinos. A velha catimba uruguaia sempre dava o que falar, né? É, mas o time de Palmeiras já era um time de experiente. E, como você falou, a catimba dele sempre foi grande. Principalmente aquele Sacia, o Sacia era um demônio. E aí está o Sacia fazendo o gol do Penharol. Um belo passe do Spencer. Veja aí, Spencer, equatoriano. O Sacia enchiu o pé, bola passou por baixo da travessão, furou a rede e saiu. Aí vocês tentaram confundir o ato, né? O Argentino para o Adalde, mas ele não caiu na conversa, não, né? Não, de fato, a rede era de nylon. Até estavam estreando essas redes. E o chute muito forte, violento, e ela para ele passou. Então, furou a rede porque o Nailo cede. E assim eles fizeram o primeiro gol. E nós catimbamos para ver se o juiz anulava o gol, mas não foi possível. Bem, o Palmeiras precisava vencer. Tomando o gol e saindo atrás, 1 a 0, o que é que vocês pensaram naquele instante? Estava tudo perdido ou não? Não, porque, é o que eu te falei, nós, um time experiente, nós tínhamos confiança. Nós podíamos empatar e ganhar a partida. E foi o que aconteceu. Nós fizemos ainda o gol de empate, logo no início do segundo tempo, e partimos para cima do Penarol. Ele jogando só no contra-ataque, se defendendo. E nós tivemos várias oportunidades. Eu mesmo tive uma grande oportunidade, aos 46 minutos, 45 minutos. E, infelizmente, empatamos e o Penarol foi campeão da Libertadores das Américas. E depois ele conseguiu, você vê como é que o time deles era bom, que eles foram campeões do mundo. Que depois eles enfrentaram o campeão europeu, o Benfica, e ganharam e foram campeões do mundo. Valdemar, o Palmeiras partia de um bom goleiro para um bom meio campo, chegando até Julinho no ataque. Mas, de um modo geral, a peça de frente do Palmeiras não dava muito otimismo à sua torcida, né? É que o Palmeiras até andou mexendo muito no ataque. Sempre estava trocando muitos jogadores e muitas contusões também, porque o atacante... Opa, opa, olha aí. Aí o juiz deu uma mãozinha para o Palmeiras. É, foi o lance. E que eu me admiro como aquele juiz, o juiz argentino, sempre ele toca para o lado mais do seu povo lá do Uruguai. O Valdir prometeu o pênalti. Mas houve também a nosso favor, principalmente lá no Uruguai, que o juiz não deu. Eu compreendo isso, sempre nas libertadoras os juízes favorecem mais os times argentinos, uruguaios, chilenos. Bom, termina a sua opinião sobre o ataque do Palmeiras. Olha, o ataque era um ataque valente, um ataque que tinha, por exemplo, um grande jogador, o Américo. O Américo era um jogador criativo, um jogador de grande qualidade técnica. Tanto é que ele tinha... Foi para o futebol italiano, ficou muito tempo lá. E também tínhamos o Romero, que batia bem falta. Mas havia muita contusão, então eu estava sempre mexendo nesse ataque, e esse ataque nosso não se entrosava. Mas o forte do Palmeiras era até o meio de campo, onde existia aquela grande equipe do Palmeiras, marcando bem em todo o campo, compreendendo. E nós tínhamos uma defesa que jogávamos todos em cobertura, e com um grande meio de campos aqui em Chinesinho. E o Peiró trouxe nessa oportunidade um exemplo da sua boa escola de goleiros, o Maidana. É, o Maidana, depois ele veio até para o Palmeiras, compreendendo, o Maidana jogou conosco. Mas foi um dos maiores goleiros da história do futebol de Penaló. E os palmeirenses reclamavam muito desse jogo, do Sacia, que perturbou, cativou, foi indisciplinado. Atrapalhou a concentração do Valdir, de vocês, zagueiros. É, o Sacia, além de ser um grande jogador, tecnicamente foi um dos maiores jogadores que eu joguei contra. Mas ele era catimbeiro, ele jogava nos escanteios, ele jogava areia no teu rosto, nos olhos, no goleiro, nos zagueiros. Apelava, cuspia, era um negócio, era um jogador valente, mas era um craque. Então, um jogador que perturbou muito, principalmente lá no Uruguai, ele perturbou demais. Bem, aí já comecinho no segundo tempo, o Palmeiras veio com tudo, tentando desfazer a diferença, empatar e chegar ao seu objetivo, que era a vitória. E houve muita pressão palmeirense, né? É, nós ficamos do meio do campo para frente. Eles iam, às vezes, na nossa área, até com um certo perigo, algumas vezes, porque eles estavam jogando no contra-ataque, só se defendendo com o seu olho. E nós partimos para cima dele e tivemos grandes chances de ganhar o jogo. Mais uma vez, Valdir. O Palmeiras insistiu muito, já aparecia com o Julinho, Nato, Geraldo, José e Gildo, atuando na frente e a presença do Palmeiras. Houve um pênalti aí, num lance aí. Cabeçada do Julinho, pênalti do Maidana em cima do Chinesinho. É, segurou o Chinesinho. Vamos acompanhando outra vez aí. Cruzamento do Romero. Julinho aparecendo, cabeceando, mandando ali no meio. Quando o Chinesinho chegou por trás, o Maidana foi e agarrou. Mas também não adiantou muito reclamar, né? Não, não adianta. Não adiantava aqui. Seus vírus. E aí o gol do Nardo, empatando um a um, praticamente na metade do segundo tempo, né? É, mas foi aos 20 minutos do segundo tempo. E nós aí, é que houve o desespero um pouco no time do Uruguai. E nós tínhamos grandes oportunidades ainda, né? Depois, no final, infelizmente não conseguimos fazer o gol da vitória. E o técnico do Palmeiras, Armando Renganes, que nessa altura pediu o que a vocês? Ele pedia tranquilidade, né? E jogar o futebol, mas já já começando aquele futebol pelas laterais, pelas pontas, aproveitando a velocidade do futebol do Julinho e as descidas do Geraldo Escoto e do Djalma Santos. E ter tranquilidade e não entrar na catimba dos jogadores do Uruguai. O senhor Armando Renganes, que era argentino e conhecia bem mais do que nós ainda, a catimba do futebol, dos jogadores do Penarol. Mas, infelizmente, nós tivemos tranquilidade, tivemos oportunidade, como eu falei várias vezes, mas, infelizmente, perdemos a partida e o Penarol foi o campeão da Libertadores. Aí, indo para cá de um a um, jogo correndo, uma cabeçada do Julinho, a chegada do Gildo e a saída do Maidana, que foi, no segundo tempo, a grande figura da partida no gol do Penarol. Você sentiu que ainda dava, né? É, porque você, dentro do campo, você vê o desespero do Penarol só se defendendo. Então, nós estávamos em cima, você vê aí, é incrível, aí houve pênalti ali, o juiz daí não dava mais nada a nosso favor. Outra boa saída do Maidana, em cima do Chinesinho. E nós sentimos que dávamos para ganhar essa partida, para ir para a terceira, né? Porque aí nós tínhamos que jogar a terceira partida, que seria no Chile, porque perdemos no Uruguai. É, a estratégia seria jogar pelo empate no Uruguai e vencer aqui no Brasil. E vencer aqui, é. E no Uruguai também, nós tivemos oportunidade lá, incrível, e perdemos lá, um jogo incrível, onde fomos melhor, é a verdade. Uma falta cobrada pelo Chinesinho, e mais uma vez Maidana. Esse é o Spencer, jogador tecnicamente perfeito. Fizendo muito trabalho a Valdir. Olha que gol perdeu o Uruguai. É, aí você vê, no contra-ataque, eles tiveram essa chance, a oportunidade, que a bola bateu no Morrinho, subiu o Valdir, mas o Valdir ainda mesmo assim, ele atrapalhou o atacante deles, que eu não me lembro quem era. Cobilhas. Parece que era o Cobilhas, disse o ponto direita, e nós ainda conseguimos. As oportunidades foram dos dois lados, o Valdir trabalhou bastante, teve muito trabalho também. Tem, é o que eu falei, eles no contra-ataque sempre ofereceram perigo, compreendem? Que boa. Nós abandonamos um pouco a marcação para ir para cima deles. Mais uma chance do Palmeiras. O Gildo. Atrapalhado pelo Maidana. E o Martínez já dava cobertura lá atrás. Esse, o Hino Martínez, o zagueiro central, também era um senhor zagueiro, né? Um senhor zagueiro. Eles tinham um grande time. A torcida que estava desesperada nas arquibancadas, nas tribunas, nas sociais. É, porque era só Palmeiras, Palmeiras, não é? Lotado, está, lotou. É mais de 40 mil espectadores pagaram ingresso para ver esse jogo. Era a chance do Palmeiras se consagrar na Libertadores. E aí, o lance é que você poderia ter dado a vitória para o Palmeiras, mas faltou um pouquinho de sorte. Chegou cabeceando e a bola saiu direita. O Maidana já estava completamente fora. O Góric. Eu dei a cabeceira e acabou o jogo. Tanto é que nesse lance faleceu um jogador, um torcedor do Palmeiras, com a emoção que ele viu. O estádio todo levantou as mãos para o ar, porque era gol, certo? Eu também vi o gol. Infelizmente, ela rascou a travessão e saiu fora. É, você teve a bola do jogo, a bola da vitória, mas não deu certo. E a festa é todinha aí dos uruguaios em pleno Pacaembu. É isso. Perdemos mais uma Libertadores. Muito obrigado, Valdemar. É que agradeço a oportunidade de rever. Isso é tão bonito, tão gostoso a gente ver ainda. Isso faz 33 anos. Jogando pelas cores do Palmeiras. Infelizmente, não fomos campeões da Libertadores.